e chegou agora o melhor momento do dia né abrir as recompensas da ranqueada eu peço só um segundo que eu tô deixando aqui tudo preparado lembrando pessoal que eu tenho um amigo grande amigo Bruno Monteiro que tá patrocinando aqui esse vídeo ele ofereceu aqui para o canal 100 reais de baú então estou abrindo aqui no final desse vídeo para mostrar para vocês o que é que eu vou ganhar também nesses baús beleza então vamos nessa vamos abrir aqui primeiro os baús da ranqueada que todo mundo quer saber tá aqui o histórico de batalha que eu tive aí nas últimas nas últimas partidas então vamos nessa eu achei bem tranquilo essa ranqueada eu cheguei facilmente na última liga porque acho que eu peguei umas partidas estavam muito boas pelo fato de pouca gente está jogando né então a maioria das pessoas estavam jogando parece que já estava focado em terminar a liga então peguei os times bem competentes eu tô olhando aqui os tanques não tem nada relevante para comprar né então vamos logo para o que interessa eu sempre começo com os piores baús então vamos com o comandante logo bora lá vamos ver se vai ganhar um tanque ah quem diria né 150 de ouro padrãozinho de todo baú de comandante né eu 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 infelizmente eu não tô muito animado para fazer esse tipo de vídeo porque eu já sei que eu não vou ganhar muita coisa relevante nesses baús da ranqueada 275 de ouro excelente né padrãozinho também de baú de general a recompensa mais comum que tem se eu não me engano é 77% de obter essa recompensa maravilhosa de 275 de ouro caramba tá demorando só um pouquinho de abrir isso aqui é porque deve estar vindo algum tanque com certeza tá virar um tanque é só que não bora jogo a legal servidor não responde deve estar lá no log né e ganhamos uma belíssima até que pelo menos foi melhor que o anterior né 525 de ouro agora vamos para o próximo baúzinho o último baú de general acredito que a recompensa vai ser bem padrão também né eu nunca ganhei um tanque no baú de general é impressionante 275 de ouro excelente para não dizer outra coisa agora vamos para o que interessa bom do herói 5 baús eu acho que pelo menos algum tanque deve vir aqui de 5 baúzinho pareceu um tanque que já tá ótimo 425 de ouro muito emocionante o primeiro baú vamos para o próximo 425 de ouro de novo muito bom também eu tô bem feliz com o resultado dessas desses baús aqui eu já vou deixar aqui separado os meus tanques prêmio tia 8 que vai que aparece alguma coisa aqui né e já vou deixar pronto para olhar esse tanque vamos nessa próximo baú faltam três em temos três chances de ganhar um tanque 900 é pelo menos vem uma quantidade boa de ouro né 925 é uma quantidade razoável só temos mais duas chances de obter um tanquezinho vamos ver nossa não 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 acredito cara eu sinceramente não acredito eu já tenho essa porra desse tanque mas eu tenho sem a desgraça da skin então eu não vou ganhar ouro porque esse jogo desgraçado considera dois tanques diferentes olha é isso, eu já tenho um carnaval action x, só que eu ganhei o paladim, que é o mesmo tanque, só que com uma pintura diferente, e por causa disso eu não vou ganhar ouro, olha que bacana, ter dois tanques iguais na garagem pra você jogar, olha como é legal, como é gostoso, nossa eu sou um cara sortudo, sou um cara muito sortudo, eu ganho um tanque igual ao que eu já tinha, e eu não ganho ouro, porque é um skin, bacana, e o último baú que se foda, 725 de ouro, eu já não tô nem afim mais de saber o que eu ia vir mesmo, vou lá comprar meu baúzinho aqui de 100 reais, pra ver se eu vou ganhar alguma coisa relevante, porque meu amigo, essa foi pra fuder, essa foi pra fuder mesmo, a minha esperança de ganhar bastante ouro nessa ranqueada, ganhei praticamente 4 mil de ouro, foi um resultado bem medíocre, eu geralmente ganho de 5 a 6 mil, mas tudo bem, vou comprar aqui, vou adquirir esse baú, esses baús de herói aqui, são 13 baús no total, 100 reais, patrocinado pelo Bruno Monteiro, um grande abraço aí Bruno, muito obrigado por estar patrocinando esse vídeo aqui no canal. só um minutinho aqui pessoal, que eu tô processando o pagamento, beleza, consegui comprar aqui, já temos aqui 13 baús pra abrir, então vamos nessa, vamos ver se vai vir alguma coisa de bom, porque pelo amor de Deus, o baú da ranqueada foi lamentável, vamos nessa, 13 chances da gente obter um tanque, vamos lá, primeiro baúzinho já acredito, é, já ia vir uma porcaria de recompensa como sempre, 675 de ouro, pelo menos não é o mínimo de ouro né, ai ai, vamos nessa, ah legal, ah, é uma recompensa boa, ganhar um baú dentro de um baú e 850 de ouro extra, então, gostei, curti, tá ótimo, tá gostoso, tá maravilhoso, vamos pro próximo baúzinho, ah, delícia, que continue desse jeito, eu vou ficar ganhando um baú em cima do outro, delicioso, continua sim, que eu vou farmar som do ouro aqui, vamos lá, que legal, eu ganhei uma artilharia, tia 8, tanto tanque pra vir, vem logo uma porra de uma artilharia, vocês tão de sacanagem com minha cara né Jeff Gregg, tá de sacanagem, tá rindo de minha cara aí, atrás dessa porcaria de jogo, porque não é possível, os caras tão manipulando meus baús aqui, eu ganhei logo uma artilharia, velho, tá de sacanagem, eu vou vender essa merda, mentira, só não vou vender, porque eu quero ganhar repetido em alguns baús desse aqui né, vai que eu ganho repetido aí sim, eu vou ficar feliz com o Jeff Gregg, por favor Jeff Gregg, faz cair outra artilharia dessa aí que eu vou ficar bem feliz, nem sei quanto é que vale, nossa, não, 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 meu Deus, eu ganhei a Scorpio G, eu já tenho a Scorpio G, meu Deus, eu caguei demais, velho, eu caguei demais, eu retiro tudo o que eu disse, Jeff Gregg, eu te amo, eu te amo, meu Deus, 19, 19 mil de ouro, quase 20 mil, e ainda tem 9 baús pra abrir, puta que pariu, meu Deus do céu, agora eu tô começando a ficar feliz, agora, ah, legal, beleza, foda-se, já ganhou daqui repetido, tô no lucro, tô no lucro, 20 mil de ouro, vamos e vamos, 8 baús ainda pra abrir, bora, abre, 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 porra, ah, legal, 425 de ouro de novo, se continuar desse jeito aí eu vou perder um pouco a minha felicidade, mas vamos que vamos, 7 baús ainda pra abrir, nem pra ganhar mais um tanque, meu Deus, eu vou ficar muito feliz, vamos, 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 675 de ouro, legal, vamos pro próximo, bora, 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 ainda tem quantos, 6, 6 baús ainda pra abrir, vamos lá, vamos lá, 6 oportunidades de ver um tanque, hein, bora, se eu ganhar mais um tanque repetido vai ser, ah, ah, beleza, ganhei outro baú dentro de um baú, maravilha, faz todo sentido, vamos pro próximo, continuo com 6 baús, quase 22 mil de ouro, excelente, eu quero terminar aqui com pelo menos 25 mil, 25 mil de ouro já é uma quantia bem safada, opa, caralho, eu só vou ficar ganhando baú dentro de baú, é? Beleza, eu não vou reclamar porque pelo menos eu ganho outra oportunidade de abrir e ganhar um tanque, né, então vamos lá, que continue assim, é bom que eu fico acumulando 850 de ouro toda hora, ah, beleza, quase 900 de ouro, né, 725 é uma quantia aceitável, vamos pro próximo, 5 oportunidades ainda, vamos, não, 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 mano, não, mano, mas você só pode estar de sacanagem com a desgrossa da minha cara, velho, eu já tenho essa merda de tanque, mas eu não vou ganhar ouro, porque se trata de um skin, puta que pariu, Jeff Greg, eu vou te matar, outro baú, desgraçado, eu quero o tanque repetido, porra, eu não quero saber de tanque com skin, para que caralho eu vou querer dois tanques iguais com skin diferente na minha garagem, inferno, puta que, não, mano, tá de sacanagem, ó, 925 de ouro, beleza, foda assim, eu já tô puto, já perdi a última chance de ganhar outro tanque, né, eu duvido muito que venha outro tanque, se vier outro tanque eu dou meu cu, bora, quero ver, não veio, ótimo, bora, bora lá, Jeff Greg, você quer sacanear, então tá aí a oportunidade, bora, apareça pelo menos algum tanque aí, vá, eu duvido, eu duvido que vai aparecer, se aparecer vai ser skin de novo, 925, beleza, beleza, mais um baú, o último, pelo menos eu bati a meta dos 25 mil de ouro, ótimo, bora, cadê o próximo, mostra logo essa merda, eu não quero nem saber mais o que é que vai vir, ah, beleza, 425, vai se fuder, meu Deus do céu, velho, que jogo desgraçado, me deu dois tanques que eu já tenho, só que com skin, skin, eu tenho Revalorize, mas eu ganhei um tanque chamado Super Sherman, para que caralhos eu vou querer outro tanque igual, só porque tem uma skin diferente, mano, tá de sacanagem, velho, o jogo devia considerar dois tanques iguais, velho, olha isso, pra que que eu vou querer jogar com essa desgraça aí, eu já tenho até 3 marcas no Revalorize, pra que que eu vou querer jogar com isso, velho, pra que, só porque o outro tanque é bonitinho, ah, vai pra porra, velho, eu podia ter ganho aí 7 mil de ouro fácil, fácil, que merda, hein, mas que bosta, hein, pelo menos na próxima vez que eu ganhar esse tanque aí, eu vou ganhar ouro, se é que eu vou ganhar algum dia esse tanque, né, se é que eu vou ganhar algum dia esse tanque, mas é isso aí, pessoal, pelo menos eu fiz uma meta aqui de 25 mil de ouro, eu ultrapassei 27 mil, eu não vou também ficar reclamando, porque isso aqui foi obtido graças ao patrocínio do Bruno, então, Bruno, muito obrigado, meu amigo, você me fez ganhar bastante ouro desses baús aqui, então eu não vou ficar reclamando de boca cheia, né, ganhei esses baús aqui gratuitamente, graças ao patrocínio do Bruno, e rapaz, até que não foi ruim, viu, eu ganhei um tanque repetido, ou seja, ganhei o que, mais 7 mil, 8 mil de ouro, vou arredondar aí pra 8 mil de ouro extra, então foi uma quantidade, assim, relevante, mas eu fiquei realmente chateado, porque, velho, são dois tanques iguais, velho, aí é sacanagem, né, mas enfim, muito obrigado pra você, pessoal, que assistiu até aqui, e vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo, vídeo, valeu, falou!